E aí galera, WCR Games aqui pra mais um videozinho no canal, galera, dessa vez pra trazer pra vocês um possível jogo grátis por bug, galera, tratem isso como possível jogo grátis por bug, e eu vou explicar pra vocês os motivos conforme o decorrer do vídeo, mas aí um salve pro Gustavo Martins2193, que foi o inscrito que me trouxe essa dica desse possível jogo por bug, então salve aí Gustavo Martins2193, muito obrigado pela dica, muito obrigado por isso, se você também quer ter seu nome aqui, galera, se acha que viu um bug, e acha que tem alguma coisa de errado, acha que tem um possível jogo grátis, fala pra mim, eu vou fazer os testes, e se der tudo certinho, eu trago seu nome aqui no canal, dou os créditos a vocês, porque vocês criam o conteúdo desse canal e eu nunca vou pegar crédito de ninguém, beleza? Então, um salve aí pra você, muito obrigado pela dica, Gustavo Martins, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês, então sem mais delongas, cara, bora pro vídeo! É isso aí galera, estamos aqui com o nosso celularzinho delay, porque como eu já falei pra vocês, eu não gosto de falcatrua, eu não gosto de enganação, as coisas comigo são preto no branco, galera, eu nunca vou mentir pra vocês, como é que vocês vão fazer pra pegar esse bug? Muito rápido, muito simples, muito fácil, como vocês sabem, o Watch Dogs ele conta com uma versão demo, meio que trial lá pra vocês, pra todo mundo poder pegar na Playstation Store, vocês vão pegar, baixar essa demo que tem do Watch Dogs pra todo mundo poder pegar lá, vocês vão baixar essa demo, depois vão tirar um print da tela pra que ele apareça aqui na aba novidades, igual eu ensinei pra vocês no vídeo do FIFA, galera, vocês vão tirar um print de tela aqui, ó, eu compartilhei já com a minha conta, ó, como vocês podem ver tá até escrito ali, ó, Watch Dogs Demo, galera, e aí vocês vão compartilhar essa mensagem e vão por uma outra conta, não pode ser a mesma conta que vocês fizeram isso, vocês vão por uma outra conta e vão clicar aqui, ó, em comprar o Watch Dogs que vai tá grátis aqui pra vocês poderem pegar, ó, tá vendo, ó, vou aproximar aqui, ó, vocês vão pegar esse comprar, beleza? E aí é só baixar, jogar, mas por que que eu acho que esse bug não funciona? Porque, galera, esse Watch Dogs, ele tem uma, ele não é uma daquelas demos por tempo, ah, jogue por X horas, jogue por 2 horas, jogue por 3 horas, jogue por 1 hora, não, esse Watch Dogs, ele é uma demo meio que fechada, você tem algumas missões do jogo pra fazer, e depende, e quando você chega numa determinada missão, o jogo trava e manda você comprar, por isso que eu acho que esse bug não funciona, porque ele é um, porque essa demo, ela é um recorte de uma parte do jogo, Se fosse uma demo de tempo, tipo, ah, jogue por 2 horas, jogue por 1 hora, jogue por 3 horas, aí era mais fácil de bugar, era mais fácil dar esse erro, como é uma demo selecionada, é aquela demo que você joga uma parte do jogo, eu acredito que não vai dar certo, mas diz o Gustavo Martins que ele tá jogando desde ontem e que ele não teve nenhum problema, então testem aí e deixem nos comentários pra gente se ajudar. Então é isso aí galera, como vocês puderam ver, é muito rápido, muito simples, muito fácil pra fazer o bug, embora eu ache que não vai bugar galera, porque é como eu falei, esses jogos que tem uma demo Pré-definida, que a demo não se trata muito de tempo, se trata muito de uma parte específica do jogo, eu acredito que não funcione, porque é uma demo meio que um circuito fechado ali, então eu acredito que não vai funcionar, mas assim, de qualquer jeito vale o teste, vale vocês pegarem, experimentarem, porque é um bug que todo mundo pode fazer, Beleza galera, experimentem e deixem aí nos comentários pra gente se ajudar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, falou, até!